Hoje o Super Triplo tem a honra de receber João Gustavo do Caldeirão Nerd e nós vamos falar de um assunto muito interessante para a cultura pop Por que amamos a DC? E João Gustavo como um decenauta vai abrir o seu conhecimento da DC aqui para todos nós e a gente vai entender por que a DC deve ser amada Vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Por que amar a DC Comics? Para isso eu trouxe aqui o maior decenauta vivo o maior decenauta do planeta Terra João Gustavo do Caldeirão Nerd E aí João, tudo bem? Muito bom, gostei do maior decenauta vivo Eu acho que eu sou mesmo Eu acho que essa terra de internet Eu acho que eu sou, se não o maior, um dos maiores decenautas vivos do planeta com certeza Porque nessa terra que o mundo ama a Marvel, né? Todo mundo adora a Marvel Então quando você fala que você ama a DC Parece que você tem, sei lá, uma doença terminal, né? Nossa, a DC? Credo Mas eu posso Muito mesmo, muito melhor Eu desconheço um cara que ama mais DC que você Desconheço Olha, que bom Então quer dizer que o meu trabalho está bem feito, não é não? Obrigado pelo convite, antes de mais nada É uma satisfação, é um prazer estar aqui com você Adoro o seu canal Eu sempre falo, sempre que eu posso, eu falo Você tem um vídeo do Super Amigos que você postou Que me inspirou a criar o meu vídeo do Super Amigos Tão bom que eu gostei, então obrigado Oi, meu irmão O que que é isso? É uma honra pra mim E depois, pra quem não acompanha O Caldeirão Nerd é um canal que fala de cultura pop Da maneira muito bem humorada Com conteúdo O João Gustavo manja muito E ele tem um alto astral maravilhoso E ele coordena também um grupo de youtubers de cultura pop Que você aí, Tribal Você tem que conhecer o Caldeirão Nerd Acompanhar o trabalho do João Gustavo E também o que ele coordena As lives que ele faz Inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma Espetacular Depois eu vou colocar o link pra vocês aqui Então, Tribal Ó, recomendado Mais um recomendado canal do meu irmão Mas vamos lá João Eu vou Falar, fazer uma pergunta E depois eu vou falar também Por que que eu amo a DC Mas assim Qual foi o seu primeiro contato com a DC? O que que te fez amar a DC? Qual foi a sua primeira lembrança? Ah, então Eu sempre digo que Na minha vida Tudo começou com o primeiro Super Homem Do Richard Donner Assim Eu tinha quatro anos idade Quando o filme estreou aqui Que o filme antigamente Sabe, gente Antigamente o filme vinha depois Não era igual hoje em dia, né? Que é lançamento simultâneo E tal Então o Superman É de 78 Ele chegou aqui Em janeiro Em janeiro ou fevereiro De 79 Eu tinha quatro anos E minha mãe me levou E eu me lembro como se fosse Ontem Sabe, que eu entrei pra ver o filme do Super Homem Foi eu, minha mãe e meu primo E aí, cara Cara, eu lembro que Começou o filme Aí o Super Homem Ele demora pra aparecer, né? De toda uma construção E eu lembro que eu comecei a chorar na sessão Minha mãe saiu comigo Me deu um esforro Aí eu Aí voltei E eu voltei no momento exato Em que o Superman Salva a Lois Do helicóptero Só naquele momento Eu voltei Sabe? E ali, cara Eu me encantei Ali eu entrei no filme Entrei E não queria sair mais Hoje eu entendo Que o Christopher Habe É um cara carismático Era um cara carismático pra caramba A filha sonora E tudo ali me envolve Tanto é que o Superman no filme É o meu filme favorito Até os dias de hoje Ah, mas o filme é datado Tem efeitos datados Ah, ele gira até ao contrário Ah, a Lois Lane Esse filme é feio Não me importa Não me interessa Eu gosto Acabou É assim É mais forte que eu Eu amo esse filme De paixão Amo Sabe? Eu já apresentei pra minha filha E todo ano Uma vez por ano Eu assisto esse filme em casa É obrigatório É clássico, né? Muito, muito E aí Quando eu saí Eu saí Eu queria mais Superman E aí Calhou de Na TV passavam Super Amigos Três nos Super Amigos? Enquanto isso Na fala de vídeo Super Amigos Nos Super Amigos Tinha o Superman O Super Homem Tinha a Mulher Maravilha E tinha o Batman E Robin Aí eu descobri Que a Mulher Maravilha Tinha o seriado na TV Que passava Da Linda Carter Passava na Globo E o Batman E o Batman Tinha as reprises Do Batman Do Batman Do Adam West Então a DC Entrou na minha vida Dessa maneira Através do Super Homem O filme Do Superman O filme E depois a Mulher Maravilha Da Linda Carter E o Batman E Robin Do Adam West Do Bird War E aí eu Encantei pela DC E tô nesse mundo Descindáutico até hoje Mas aí a DC Né cara Ela Ela tinha E coincidentemente Tudo que o senhor falou Foi mesmo que aconteceu comigo Eu comecei com Super Amigos E eu gostava da música Aí eles Enfileirados Assim Ó que me arrepia Até hoje E eles entrando Assim né cara E depois Eu conheci o filme Do Super Homem Já com 8 anos de idade Passando no Super Cine Eu nunca tinha assistido Né No cinema Aí Como você disse Demorava a passar né E eu conheci a DC Por aí O Adam West Também Mas ó Uma coisa que eu quero Pontuar que você falou E você tem razão As pessoas Primeiro Eu acho que a pessoa Que fala com Super Homem Adatado Ela não entende muito De cinema Né O filme Ele não envelheceu Aquele filme Você pode questionar Assim os efeitos Pra época Mas aí Você também Você tem que ter Um pouco de De contextualização Agora O que você falou Sobre a Lois Cara Eu fiz um programa Logo no começo Do Super Tripo Com o Juliano É Professor Que ele Ele faz um estudo Sobre o Super Homem Eu não consigo falar Super Man Cara Desculpa Eu também não Você também não É Super Homem Super Homem X-Lane X-Lane Aí velho Ele fala assim Cara O legal da Lois Lane Não ser uma mulher exuberante Aí que tá o negócio Ela é uma mulher Bonita Mas ela não é A Gisele Pint Ou a questão dela É ser inteligente Ela ser uma mulher comum Aí que tá a graça Né velho Então as pessoas Às vezes Elas Tá pontual Que você falou aí Das pessoas Que criticam Eu concordo Com você plenamente Primeiro com relação A ser datado Ou não Você tocou no ponto certo Tem um ponto Que eu sempre bato Lá no Caldeirão Que é Cara Quando você vai assistir Um filme Uma novela Vai ler um livro Um jibi Você tem que contextualizar Ok Porque senão Cara Tudo vai ser datado Tudo Eu assim Eu sou apaixonado Pelo Nosferatu Do Murnal De 22 Sou apaixonado É mudo É preto e branco E eu amo esse filme Porque eu entendo Além de ser um filme maravilhoso Mas eu entendo O contexto Em que ele foi feito E aí eu aprecio Muito mais o filme Entendeu Me irrita muito Essa galera Que fala isso aí Que você acabou de falar Sabe Ai o filme é datado Como esse datado Fosse ruim Não é Porque senão Então Chaplin é datado Buster Keaton é datado É O Mágico de Oz É datado Cara Um dos filmes Que eu mais adoro No tempo das diligências É datado E não são Você tem que entender O momento em que aquele filme Foi feito Para você Porque muita gente Hoje em dia Deixa de apreciar Boas obras Porque tem esse preconceito Bobo Ai É muito datado Ai o filme Apodreceu Não cara O que apodreceu É a sua cabeça Então você não entende De cinema Então você não pode Assessar de Chaplin Você não pode Buster Keaton Você não pode Assistir Irmãos Marques Você não pode Assistir O filme da Greta Garbo Você não pode Não pode Não pode Não pode ouvir Música clássica Não pode ouvir Música clássica Isso É isso mesmo Sabe Então assim As pessoas Tem que abrir A cabeça Para isso Sabe Você tem que ver Bons filmes Não importa Se ele é datado Ou não Se ele é antigo Ou não Bons filmes É o que falta Hoje em dia Então eu concordo Com você Sobre esse negócio De você contextualizar Com relação a Lois O John Byrne Já escreveu sobre isso No Homem de Aço No primeiro encontro Da Lois Com o super-homem Ele fala Nos balões de pensamento Ele contando Com a mãe dele Ah mãe Eu vi uma moça Ela não é linda Como uma atriz de cinema Mas ela tinha Uma coisa Que me encantava Sabe E é isso Ela traz O senso de humanidade Para o Clark Esse é o papel da Lois É esse Ela não é linda Ela tem que ser Como você colocou Inteligente Ela tem que ser Uma mulher Assim altiva Sabe Ela tem que ser Uma mulher À frente do seu tempo E a Lois Lane À frente do seu tempo Dependente da aparência dela Determinada 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 Isso O Clark gosta Disso nela Que a Lois Até o Clark Aparecer A Lois era Repórter número um Sabe Verdade Da minha prateleira Lembra Que ela sempre falava Isso no John Byrne Eu tenho um prêmio Poster lá Quem você pensa Que é seu caipira Sabe Ela tinha uma Por que eu gosto da Lois Também da Terry Hatcher Do Lois e Clark Porque ela era Primeiro Cara Ela era Sabe Ela era até um pouco Insuportável Ela tratava ele mal O Clark E o Superman Ela se inspirava Pelo Superman Sim A Lois não tem que ser bonita Ela tem que ser autossuficiente Verdade Concordo plenamente E dessas coisas aí Que você falou Desses produtos Entre aspas Da nossa infância Da DC Falando nossa Porque eu acho Que nós somos Contemporâneos ali Qual que você acha Qual que te pegava mais Qual que você falava assim Puxa Você gostava de tudo Para perceber Mas qual que você falava assim Puxa Esse aí é Ah não O que me encantava Quando era pequeno Assim A minha mãe Minhas tias Assim Cara Me enchiam de gibi Minha infância Nessa parte nerd Assim Hoje em dia Ser nerd é modinha A gente é nerd raiz Minha casa Vivia cheia de gibi Cheia de gibi E era assim Não era só super herói Era super herói Turma da Mônica Tio Patinha Refruta Zero Os quatro fantásticos Era tudo Bárbara DC Tudo Sabe Só que O que me encantava Nessa época Era o Super Amigos Assim Era o desenho Que eu parava assim Para assistir E ficava ali Assistindo Sabe Eu adorava Como você Eu também Sabe O Super Homem É Aquela apresentação Aquele tema É tão icônico Até hoje Cara Eu parecia uma Sabe Hipnose Sabe quando Alguém Começava aquela musiquinha Eu já parava Eu ficava olhando Para a televisão Eu adorava Eu gosto até hoje Quando eu pego um episódio Ou outro Para assistir No YouTube Eu adoro Todas as fases Desde o Super Gêmeos Aquela fase da Legião do Mal Que eu acho incrível A fase da Legião do Mal Aí quando apareceu Aqueles três lá O El Dourado Lembra? O El Dourado O Vulcão Negro E o Samurai O Samurai Eu lembro que o El Dourado Ele era um ator Ele era um herói mexicano 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 Velho O hombre É Até a fase Do Darkseid Quando ele quer Porque quer pegar A Mulher Maravilha Para fazer ela de esposa O Super Amigos É um desenho Que eu adoro Até hoje Eu também É o primeiro desenho De uma lista Que tem He-Man Trandercats Comandos em ação Enfim Você sabe É o Super Amigos Eu sou o primeiro Então Dessa fase De infância O que fazia Minha cabeça Era o Super Amigos Com certeza Com certeza Foi super importante Para a minha formação E depois Eu acredito Que tem uma outra Também já nos anos 90 Você falou do Louise Clark Mas tem uma outra Dos anos 90 Que deve ter feito A sua alegria também The Flash Ah claro Com certeza Essa série Eu até fiz um vídeo Sobre ela no canal É um dos mais vistos Inclusive O The Flash E cara Essa série Ela chegou Porque assim Como vocês disseram A DC nos anos 80 e 90 Na TV E mesmo no cinema Era Super Homem e Batman E além da série Da Mulher Maravilha Da Linda Carter Mas lá nos anos 70 Mas era Super Homem e Batman Sabe Eu nem conhecia Monstro do Pântano Nessa época O filme Eu quero dizer Eu não conhecia Isso é um padrinho É Quando eu vi a série Do Flash Do The Flash Ele falava Do The Flash Do The Flash Cara A cabeça explodiu Aquela série É muito boa Até hoje A série é boa Até hoje Eu adoro A roupa dele Assim Bonita pra caramba O ator Era bom pra caramba Cara A série era muito boa De verdade Sabe que eu gostava Na série do Flash Além disso que você falou Eu gostava Daqueles dois policiais Que um pensava Que o outro Era o Flash Sim Era muito bom O cara O cara sempre aparecia Depois Ele falava assim Pode falar pra mim Você é o Flash Cara Eu gargalhava Naquilo lá Eu gostava Da dinâmica Também Do Barry Com a Tina Maqui Porque eles Estudaram A psicologia Do Barry Ellen Com o Ali West E a Tina Maqui É o Ali West Mas eles colocaram A Tina Maqui Como se fosse A cinquista lá Eu achava legal A dinâmica Dos dois Do Barry Com a Tina Também era aquela coisa Meio a gato E o rato Que depois Faria sucesso Com o Lois e Clark Eles se gostavam Mas eles se estranhavam Direto Eu achava muito bacana Aquela chamada Rede Globo Apresenta The Flash Era muito bom Era muito bom E legal né João Que de repente Popularizou o Flash Cara Porque muita gente Você corria um pouco Cara Você parece o The Flash Parece o The Flash A pessoa falava Essa série Ela popularizou E muito O The Flash É verdade mesmo Nossa Parece o The Flash É Tudo era Porque primeiro Que passou na Globo A Globo Dos anos 90 Era imbatível 80 e 90 Era imbatível Assim Todas as outras Emissoras Queriam ser a Globo Então passou na Globo Que era uma janela gigantesca E segundo Que a série Era boa A série Era boa Ela foi cancelada Ela foi cancelada Não por baixo Os índices Ela foi cancelada Porque ela era cara Eu vi Quando eu fui fazer o vídeo Eu pesquisei Cada episódio Era um milhão e meio Era muito caro Para a época Era muito caro Hoje é troco Hoje é troco Aí a Fox Ela passava na Fox Na ABC Aí a ABC Resolveu colocar No mesmo horário Que o Simpson Que era o A queridinha da época Na Fox E aí a série Já era cara Começou a perder Iboque Aí cancelaram Na primeira temporada Mas a série É espetacular Até hoje Tinha um jogador Do Botafogo Depois ele jogou No São Paulo O Valdeir O apelido dele Era The Flash Flash? O Trevor Machado Colocou esse apelido dele Ainda, né? Valdeir O The Flash Vai entrar em campo Eu lembro Eu lembro Vem cá Pra você ver Quando apareceu O Batman Do Michael Keaton Em 89 Qual foi a sua reação? Ah, quando o Batman Do Michael Keaton Chegou no cinema Mas eu estava lá Eu estava lá E, cara O Batman de 89 Era o filme Obrigatório Todo mundo Tinha que ver esse filme Primeiro porque a Warner Ela Cara, assim Um ano antes A Warner Ela encheu o mundo De produtos do Batman É incrível O que a Warner fez Eu nunca vi nada Parecido Eu nunca vi Era a chaveira do Batman Era a camiseta do Batman Era a revista do Batman Era a lápis do Batman Era a bolsa Era tudo Onde você olhava Tinha Batman O símbolo do Batman Tudo, assim Então, assim Virou aquela coisa Assim, obrigatória Você tinha que assistir E eu lembro Quando eu fui no cinema Aqui em Serocaba Tinha aquele Tinha Um lugar Tinha aqueles Cinemas Que era De rua antes, né? Que agora é tudo em shopping Eu fui no CineP Um Um Cinema muito famoso Aqui Nos anos 80, 90 E eu lembro Que eu cheguei No final da sessão Porque antigamente Podia entrar na sessão antes, né? Eu vi o final do filme Primeiro Depois eu vi o começo Aí eu gostei Tanto que eu vi o filme Duas vezes Eu não saí da sessão De tanto que eu gostei Do filme Eu era muito Eu não conhecia Eu não conhecia Eu não conhecia muito Michael Keaton Eu conhecia ele Do Santana Se Divertem Do Beetlejuice Que eu assisti no ano anterior O Jack Nicholson Já era famoso Mas eu era muito fã Da Kim Basinger De adolescente Não era, né? Ah, sim Não era fã Da Kim Basinger, né? E eu lembro Que um ano antes Eu tinha assistido Aquele Minha Noiva Mais Aterrestre Dela com Dan Aykroyd No cinema E eu me encantei Assim Pela Kim Basinger Tinha pôster Dela na minha parede Enfim Quando eu vi Que ela tava no Batman Rapaz Porque assim Antigamente Sabe você que nasceu Nos anos 2000 Da geração Enzo e Valentina Não tinha Oito trailers Que entregavam O filme inteiro Nem tinha no YouTube Não tinha Não A gente Ou pela revista Sete Ou via algum Ou via no Fantástico Ou tinha um programa Chamado Cinemania Lembra? Cinemania Passava na manquete Do Wilson Cunha Era só por aqui Que a gente via Esses filmes E o Batman Eu vi Pela revista Sete Depois num programa No Fantástico E aí eu Nossa Eu tinha que assistir E eu saí encantado Do filme Saí encantado Porque a nossa referência Né César Era o Adam West Era o Adam West Sabe E aí Você Pô você é um moleque De 11, 12 anos Você lê 11, 12 anos Você tá lendo ali Super Amigos Você tá lendo ali A revistinha do Super Homem Ou então tá lendo ali A revistinha do Heróis da TV Da Marvel Ou Super Antônio E de repente O Frank Miller te joga Um Cavaleiro das Trevas Na sua cara Do nada Aquela coisa impactante Formato diferente Aquela história Com narração em primeira pessoa Que você nunca viu em lugar nenhum Um Batman sombrio Você fala Caramba Que isso? Aí abriu Já lança o Batman 1 Que também é a mesma pegada E aí você fala Caramba Aí vem um filme Nessa mesma pegada Pô Deus É o sonho Sonho nerd De qualquer um Nos anos 80 Cara Eu tinha 13 anos Quando eu comprei o Batman O Cavaleiro das Trevas E eu olhei No primeiro momento Falava assim Esse cara é doido Ele coloca o Batman velho Aí depois eu fui lendo Fui lendo É uma coisa assim Você começa a ler Você não para mais Aí ele vai Te pegando a narrativa O desenho Porque eu gostava muito Do Batman Do Marshall Rogers Aquele O Batman Daquela revista Super Amigos Eu gostava Mas o Batman Do Miller Ele levava O Batman Do Neil Adams A uma Uma outra coisa Um Batman sombrio Mesmo Eu confesso pra você Que eu Me incomodava O Michael Keaton Porque eu falava assim Cara Esse cara não é o Bruce Wayne Ele é do meu tamanho Esse cara não é o Bruce Porque eu era purista Era não Eu sou muito chato Cara Nossa Meus amigos falam Como você é chato E eu falava assim Cara O filme é legal Eu gosto do filme Mas O Michael Keaton Na época não me descia Aí hoje Eu já tô mais Aí você deixa rolar Eu gostava Igual Da Kim Bessinger Adorei o Jack Nicholson Adorei a Gotham A trilha do Daniel Fumando legal também Caramba O filme O Michael Keaton Não me incomodou Eu Assim Hoje 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 eu confesso Que eu Assim Hoje eu acho Que o Batman do Tim Burton Tem uma legenda de fãs Eu sei Já entrou no inconsciente coletivo Tem uma galera Que ama o Michael Keaton De paixão Esse Batman Do Michael Keaton De paixão Fisicamente Eu acho que ele é o melhor Batman Que a gente tem Fisicamente assim Tipo A roupa do Batman Eu acho linda Aquela roupa Mesmo aquele no meio do pescoço Mas a roupa Com aquele negócio amarelo Eu acho lindo aquilo Acho lindo Até hoje Acho lindo E o Michael Keaton Hoje eu penso Que assim Cara Não tem como O Michael Keaton Ser o Batman Ele era muito comum O Bruce Wayne Não é comum Ele se faz de comum Mas se você não olha Para o Michael Keaton Você não fala Que ele treinou 20 anos No Tibete Igual o Christian Bale Para ser o Batman Não É comum Você mesmo colocou Ele é um cara comum Ele é um cara Não faz sentido Mas de novo Foi a primeira vez Que isso aconteceu A nossa referência Era o Adam West Sabe Então o Michael Keaton Na época não me incomodou O que eu não gostei Eu adorei o filme Mas eu não sei Que na época O que eu já não gostei Foi a licença poética De colocar o Coringa Como assassino Dos pais do Bruce Isso me deixou Falei Caramba Sério Isso eu sempre Puta meu Não 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 Isso eu não gosto Não gosto Até por isso Não Eu só não gosto Acho que não tem sentido Até dramaticamente Ficou forçado Nem pela origem do Batman Eu acho que Narrativamente falando Não precisava daquilo É Não acrescentou em nada Criou o primeiro Cara Não precisa Sabe O Coringa é um louco Igual o Heath Ledger Surgiu do nada Entendeu É um louco Maníaco E que quer tocar o terror Acabou Não tem que ter uma ligação Com o Batman Sabe Porque a ligação Dos dois É a loucura Porque segundo o Frank Miller O Batman também é louco O que liga É a loucura É isso Não é porque Ah você matou o meu pai Ah não Você me matou Ai cara Eu achei tão forçado Tão forçado Eu não estou nem analisando Eu não estou nem analisando A adaptação Estou analisando o filme mesmo Como obra cinematográfica É muito forçado Muito forçado Então isso eu não gosto Desnecessário Mas eu gosto do filme A gente falou até agora Dessa introdução Da DC Na nossa adolescência Eu quero te perguntar uma coisa O que que diferencia Você A DC pra você Os heróis O que que os heróis da DC tem O que que os heróis dela tem Que te cativa tanto Que os outros não tem Por exemplo As outras Outros universos Você pode falar um por um Se você quiser Cara o que eu gosto O que eu gosto na DC É que o Stan Lee Já dizia E outros teóricos também Já diziam que A DC Tem deuses E a Marvel Tem Pessoas comuns Que por acaso Tem superpoderes E aí eu vou mais além A E-Made tem Nos anos 90 Então eu sei que agora Isso mudou Hoje a DC Tem um celular Autoral espetacular Mas nos anos 90 A DC Tinha só heróis Carrancudos Poder a gente assim Né Falando em ser a pessoa Né Tudo tentando imitar O Batman O Batman do Dark Do Frank Miller E o Watchmen Do Alan Não entendo Então é Só que Eu acho E a Dark Horse Veio com heróis Mais cínicos Né O próprio Hellboy Sin City Né Uma proposta mais cínica Mais calcada No submundo Sabe E na magia Né Mas cara A DC Ela tem uma coisa E eu gosto Da DC Por isso Porque eu cresci Vendo E admirando O super herói Sabe Eu acho que os personagens Da DC Eles são heróis Na sua mais pura Essência Então o Superman O super homem Que todo mundo fala Ah ele é um conceito Eu fico puto Quando alguém fala Que o super homem É ultrapassado Porque então Porque ele é bom demais Porque então A humanidade Não pode mais ser boa demais É isso A humanidade não pode ser boa Tá entendendo A humanidade não pode ser pura A humanidade não pode ser decente Porque é tudo isso Porque o super homem Ele é acima de tudo É um homem com os poderes De um deus Que quis Amar a humanidade Olha só Olha como esse é forte Ele tinha tudo Pra dominar o mundo Mas ele quer Salvar o mundo Olha como esse é forte Cara E ele quer salvar o mundo Porque ele é bom Só que a galera fica Ai não É ultrapassado Ah meu Deus Ele é muito bonzinho Ele é muito Como se fosse demérito Como se fosse ruim O cara ser bom Então hoje em dia O cara não pode ser bom Ele tem que ser cínico Ele tem que ser ruim Ele tem que ser anti-herói Anti-herói é o Batman O Batman já faz papel Como o Justiceiro faz na Marvel E assim por diante Sabe Eu acho que O que eu gosto Na Mulher Maravilha E no Superman E no Shazam E nos heróis da DC É que em sua essência Eles são bons Eles são heróis Então tem que se você ler A minissérie Você já leu a minissérie Vingadores vs. Liga da Justiça Sim Quando o Vingador No ADC O Capitão América Fala Caramba O Mercúrio fica Caramba O Flash tem um museu Pra ele Então O Flash Sabe Então eu gosto disso Sabe Que os heróis da DC Eles são heróis Você Cara Quando você é pequeno Você entende perfeitamente Que o super-homem É bom E que o Lex Luthor é mau Isso molda a sua personalidade Então eu acho A DC Na minha visão Faz melhor esse papel Eu amo a DC Porque eu amo os super-heróis Entendeu Eu entendo que a Marvel Tem esse lado mais dramático Só que eu não gosto muito Desse negócio de Ah Meu Deus Eu tenho super-poderes Mas eu tenho muitos problemas Ai Cara Sério Sabe Eu entendo que o super-heróis da Marvel Entendo Sabe Eu entendo mesmo De verdade Eu adoro Homem-Aranha Adoro Adoro os X-Men Quando eles tocam Na pele do preconceito Adoro Mas eu acho que o Homem-Aranha Ele é um herói Vou tocar no vespeiro agora Tá Ok O Homem-Aranha Ele é um herói Feito pela Feito na responsabilidade Mas também na obrigação Porque ele quer Corrigir o mal que ele fez Os X-Men São heróis Porque eles querem corrigir O mal que aconteceu Com a raça deles O super-homem Ele é um herói Porque ele é bom Olha a diferença A Mulher-Maravilha Vem pro mundo dos homens Porque ela quer Trazer uma mensagem de paz Sabe Eu sei que hoje em dia Sabe Ah Mas o Zack Snyder Colocou o super-homem Matando o Zod Mas a Mulher-Maravilha Essa discussão boba agora Aí a Mulher-Maravilha No Snyder Cut Bateu o bracelete E explodiu o cara No banco Cara São versões 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 Quando você pode gostar De uma versão ou não Você Cesar Você lia GB Então assim No GB Nos anos 80 principalmente Cara Tinha o super-homem Tinha o super-homem Na versão Do Kurt Swan Tinha o super-homem Na versão Do Bernie Tinha o super-homem Do Dan Dugens Tinha o super-homem Na versão Do Alan Moore E essas versões Nem sempre se conversavam Entre si E a gente gostava De todas Sim Concorda? Agora no cinema Que fica essa procura De não Ai porque Do Zack Snyder E o super-homem Mata Cara Se você não gosta Dessa versão Tem o Christopher Reeve Lá pra você assistir Simples É isso Sabe? É simples Entendeu? Eu consigo gostar De todas as versões Do super-homem Todas Eu gosto Do Christopher Reeve Eu gosto Do Tom Wellen Que a galera reclama Que ele não quis usar Uniforme Dane Eu gosto Gosto do Tom Wellen A proposta Do Smallville Era sobre o Clark E não sobre o Superman Smallville Sempre foi sobre o Clark Sabe? Eu gosto Eu gosto Do Jim Kane Eu gosto Do Brandon Rowe Eu gosto Do Henry Cavill Eu gosto De todas as versões Eu gosto De todas Eu gosto Uma versão Que me surpreendeu E que eu tô adorando É a versão Do Tyler Horsley Agora Superman e Lois Tô adorando Essa versão Porque é o super-homem Clássico É o super-homem Bom Puro Inocente Lidando com Com o dia-a-dia De um casamento Filhos e adolescentes Eu acho isso tão bom Cara Que traz a essência Do Superman de volta E a galera fica Ai, super-homem Muito bom Ser super-herói É ser bonzinho É isso Eu adoro Esse conceito Na DC Adoro Acho que falei demais, né? Não Eu tô adorando Eu tô acompanhando Seu raciocínio Eu tô acompanhando Seu raciocínio E eu concordo Com você Eu concordo Com você Assim que A DC Ela tem O panteão Da pureza Dos heróis Por exemplo É o super-homem A Mulher Maravilha Até eu vi Eu tenho um Um cadernado Da Liga da Justiça Em que o cara Ele tá apresentando A Liga E como a Liga Conquistou ele na infância Ele fala assim É muito forte A imagem da Liga Toda junta Porque você vê Aqueles todos Super-poderosos Todos voltados Pro bem As cores Se complementam É um impacto Visual muito forte Da Liga Junta E eu gosto muito Da Liga da Justiça A Liga da Justiça Pra mim É uma coisa assim Quando toca Aquela No desenho Eu falo Cara do céu Isso aqui É uma coisa maravilhosa Aquele Aquele final Aquele episódio Da invasão Tanagariana Aquilo lá Pra mim É a Liga da Justiça Eu gosto Assim cara Da Liga da Justiça Ter o super-homem Como uma força moral O Batman Estrategista A Mulher Maravilha Aquela Aquela Nobreza Mulher Maravilha Ela é nobre Ela é Ela é paz Ela luta pela paz Você tem o Aquaman Que é um rei Você tem o Flash Quer dizer Uma coisa assim Que mexe Com o garoto Que tem dentro da gente Tem uma coisa Que você falou Que eu tava prestando atenção Você tava falando Eu gosto de prestar atenção Meus convidados Por que o mundo Ficou cínico? Essa é a questão Porque Se todo mundo Trouxesse o garoto Que tem pra dentro da gente Muitas coisas Poderiam ser evitadas Por que Não é uma crítica Ao Wolverine Eu adoro o personagem Mas por que Muita gente Se identifica com ele Ah, eu tenho uma garra Meu Eu meto a garra mesmo Eu arrebento o cara Que me enche o saco Na fila O super-homem Ele poderia Te encher Te mandar pra Marte Mas ele não faz Porque ele não quer Ele prefere conversar Exatamente Isso É um herói Né cara Mas é que Em parte Em parte também Os anos 90 Também influenciaram muito isso Né Você pensar bem Do Wolverine Ser esse cara E do justiceiro Também ser esse Do cara Porque Querendo ou não O ser humano Ele acha que a Catarse É o ponto alto De uma história Então se você Se você sofreu Na sua vida Uma injustiça A vingança É o prato Cheio E aí quando chega Aquela vingança O Wolverine Com as garras Vai matar o cara É o que eu quero E as vezes Não é isso Que a gente precisa E agora eu vou ser piegas Tá As vezes a gente precisa Só dar a outra face Enfinar Querer aprender Eu acho que isso Os heróis da DC Fazem melhor Eu acho que nos anos 90 Tava tudo muito Como eu falei Todo mundo era Com o dente rangido Até o Batman Virou o Wolverine Nos anos 90 Você pensa bem Sim Você pega A cara do concego O Jean Paul Valle Quando ele vira o Batman Ele tem garras Por que o Batman Vai ter garras? Vai ser o Wolverine Ele era o Wolverine Também Sabe Então eu acho que A super exposição Dos anos 90 Atrapalhou e muito Essa galera Sabe E Ah Pode encarar como uma crítica Mas enfim É Sabe Atrapalhou um pouco A visão dessa galera Os dias de hoje E aí essa galera Se tornou mais cínica Você gostar do Wolverine Beleza Você gostar do Jusiceiro Como eu gosto Do Jusiceiro Beleza Tem que entender Que eles não são Modelos de heroísmo Eu acho que tem que ter Espaço pro heroísmo Tem que ter espaço Pra anti-herói Tem que ter espaço Pra espada de cristaria O que eu não gosto muito É essa crítica Aos heróis Dos dias de hoje Eu tenho uma amiga Que ela Eu adoro o filme Do Zack Snyder Porque Ai O super-homem dele É na vida real O super-homem Não existe na vida real Querida Não existe Não existe É um personagem Entendeu Eu acho que Uma versão Não anula Todas as outras E eu concordo Com você Eu acho que O super-homem Principalmente Ele traz A criança Dentro de mim Porque a gente Quando você é criança Você quer Se espelhar Em outras pessoas Outros personagens E os personagens bons Preferindo Cara O super-homem Ele tem tudo De bom Pra se espelhar E eu não me conformo Que as pessoas Achem que ele é antiquado Eu não me conformo Que o super-homem Do que sofrer Ele não serviria Não serviria nos dias De hoje Por que não Por que não Ai porque É ultrapassado Então a bondade É ultrapassada O amor ao próximo É ultrapassado Porque o super-homem É isso Ele é a bondade Ele é o amor ao próximo Ele é um cara Que foi bem educado Pelos pais Então isso Isso é coisa do passado Ele é humilde Isso Ele é humilde Então o super-homem Do que sofrer Não funcionaria hoje em dia É isso Me irrita esse tipo de visão Me irrita Funcionaria sim Funcionaria sim Porque o super-homem Ele é a bússola moral Sim Entendeu O ser humano Sem bússola moral Cara Só vê o que tá acontecendo Eu falo pros meus alunos O ser humano Sem essa noção É o ser mais perigoso Do mundo E uma coisa que eu gosto muito Analisando psicologicamente Os personagens Por exemplo No Batman É que o Batman Que eu acompanhei Lá nos quadrinhos Ele era um herói Mas ele não era um herói Movido Depois como Depois o Miller trouxe Que é a coisa amargurada Da vingança Ele era um herói Que buscava Redimir Fazer com que os outros Não sofressem O que ele sofreu É diferente de vingança Ele não queria fazer Até eu tenho Várias histórias antigas Em que ele Ele conversa Com as pessoas Normalmente Ele não era um cara Redio Até ele salva Uma mulher Do cara de barro Ele vai lá e abraça Consola a mulher Bruce Wayne Era um cara Que odiava armas Então essa é a versão Do Batman Que mais me Me traz Assim Esse é o Batman Ele é o cara Igual você falou Do Christian Bale Ele começa com vingança No Batman Begins Que pra mim É o melhor Eu acho pra mim Batman Begins Melhor Aí ele consegue fazer Uma coisa muito interessante O Christian Bale Ele é muito fodido Nessa hora Ele faz O Bruce Wayne Fake Que é o playboy Pra sociedade Ele faz o Batman E ele faz O Bruce Wayne Que o Alfred conhece Que a Rachel conhece Que é o Bruce Wayne Ele é o Bruce Wayne Não é? Então ele consegue fazer Então eu acho muito E ele não usa armas Se bem que a única coisa Que eu acho que devia Ter feito ele um pouquinho Mais detetive Mas No Batman 3 No Dark Rides Até a Ele tá lutando Com os capangas Com a mulher gato Aí quando ela vai matar Ele já Ele para a luta E pega Não Sem armas Então é isso mesmo O Batman não mata Eu concordo Só que eu falo de novo São versões Não são Entendeu? A versão do Batman Que mata A versão do Batman Eu meio que desapeguei um pouco Dessa coisa Dos personagens Os personagens são aquilo Que o roteirista quiser Como vocês dizem E aí cabe a você gostar ou não Cabe a mim gostar ou não Sabe? Assim Primeiro vamos dizer O Cavaleiro das Trevas Do Frank Miller É um marco mundial É um marco Inclusive no Brasil Nunca tinha sido publicada Uma minissérie De luxo Em formato americano No Brasil Ela foi a primeira E ela abriu espaço Pra tudo que a gente Tá vendo hoje em dia Tipo As Dez Noites da Besta Que é uma história Legal pra caramba Normalzinha Mas é uma história normal Saiu aqui em formato americano Por causa do Cavaleiro das Trevas Você até lembra disso? Lembro Lembro O Lombo das Bruxas Isso Então assim O Cavaleiro das Trevas Ele abriu o caminho E hoje em dia O Batman Ele é esse cara fodão Por causa do Cavaleiro das Trevas Verdade Mas eu falo com você O Batman que mais me agrada Eu adoro o Batman do Miller Adoro Mas o Batman que mais me agrada É o Batman Dessa linha que você falou Do Marshall Rogers Que saiu no Super Powers Número 4 Ali do Tom Newton Depois Lembra? O Lombo do Frank Eu adoro aquele Batman Aquele luta pelado Com o Robin lá Com o bolo do Robin Dessa revista Super Powers 4 Eu adoro Esses desenhistas O Marshall Rogers O Don Newton Aquele enorme Do Coggle Lembra? Que morreu há pouco tempo Eu adoro essa fase Aquela fase do Batman Do Batman de formatão Lembra? Que saiu aqui no Brasil Uma época Sim Lembra? Nem lembro Aquele Batman Eu adorava aquele Batman Mais detetives Aquele Batman Que estava sempre com uma lupa Vendo o pisco Esse é o Batman E sempre com uma coisa na frente Eu lembro do Batman Do Marshall Do New Adam Sempre tinha isso O Batman perseguindo alguma coisa Aí parava o quadro Aí embaixo assim O Batman já descobriu o mistério E você, leitor? Era muito bom isso, cara Era muito bom Então é uma coisa que não tem mais No Batman Sabe? Mas, de novo São versões O Batman tem que ter um podão Igual o Wolverine A do Wolverine Do Frank Miller Com o Chris Claremont Na minissérie Aquele Wolverine Eu acho que é muito bom Aí depois ele foi Enfudecendo Da maneira que Nossa Meu Deus Sabe? Então hoje em dia Tudo tem que ser Hoje em dia Tudo tem que ser O extremo O auge O mais poderoso O mais violento O mais fodão E o Wolverine Do, claro Do Miller Que você falou Apesar de a gente estar falando Da DC Mas só pra A gente emendar Que a gente está batendo papo Ele é o cara Que buscava paz O Wolverine Era uma contradição viva Era um Um cara Extremamente violento Que buscava a paz De um samurai Sim Ele é um samurai Ele buscava assim Ser justo Como um samurai Tanto que ele luta Como se fosse um samurai No final Aí que Eu brigo muito Com os fãs Dos X-Men Que os caras falam assim Aí Wolverine E Jim Gray Eu falei Velho O amor do Wolverine Chama-se Mariko Yoshida A Mariko A Mariko É a É a mulher Da vida do cara Aí os caras Brincam Com o povo César Eu adoro Eu adoro Mas ele estragou O Wolverine Estragou Por causa disso Gente O Wolverine Não é galã E o Wolverine Nunca teve Um tirango laboroso Entre ela O Ciclope E o Wolverine Nunca teve Nunca Nunca O Wolverine Ele tinha uma paixãozinha Pela Jim Gray Mas ela nunca deu moral Ela nunca deu moral Pra ele Nunca Porque a Jim Gray Era apaixonada Pelo Scott Sempre foi Mas aí o cinema Nossa Tudo bem que o Rick Jack Mas é galã Enfim e tal Mas cara Não Essa visão do cinema Eu não aceito Não aceito E aí Fazendo um link Com histórias Anos 80 O que colocou Também a DC Na frente Da Marvel Na minha visão Na minha visão É que a DC Ela lança em 86 Watchmen E Cavaleiros das Trevas No mesmo ano Que que é isso Não é chutar Com o pé É com os dois pés Na porta Enfim Cara É muito assim Qualquer coisa Que a Marvel faça Eu até fiz um vídeo Há um tempo Fazendo uma live Tá zoeira Mas era verdade A Marvel não tem clássicos Porque nada Nada que a Marvel lance Nada que a Marvel lance Tenha lançado Pelo menos Chega aos pés De Watchmen E Cavaleiros das Trevas Posso fazer uma parte aqui Tribal Tribal que tá escutando a gente Vocês não sabem Tanto que esse homem É polêmico Ele lança Num grupo De vários canais E fala A Marvel não tem clássicos Ele lança E ó E deixa lá Depois a coisa Pegar fogo Ele gosta De apagar incêndio Com gasolina Ele joga Essa frase Ai Mas é muito divertido Pois não Mas eu penso assim Cara Eu acho que hoje em dia Assim Não é que eu não gosto Da Marvel Sabe Eu não gosto De Marvette Marvette é muito chato Aí os Marvettes falam Ah o Desenalto Ele é muito chato Mas não se compara O Marvette Eu queria muito Uma coisa que eu admiro Nos Marvettes É essa facilidade Que eles têm De adorar tudo Que a Marvel faz Tudo Que a Marvel faz E o Desenalto Não é assim Mas em outro lado O Desenalto Ele tá acostumado Com coisa boa De novo Cavaleiro das Trevas Batman Batman 1 Olha aí Batman 1 Sabe Azilo Ark A Pedra Mortal Pô A Marvel lançou Guerra Secretas A DC lançou Crise nas 20 a sério A DC ousa mais né A DC ousa mais Você pega Vou dar um exemplo Você pega Vou dar dois exemplos Tá Primeiro O Contrato de Judas Show de bola Eu vou pegar O Contrato de Judas É uma história Dos novos titãs Tá Hoje é jovem titãs Não sai pela novos titãs Na nossa época Onde a Dana Markov É uma adolescente Que entra nos titãs E faz parte da equipe Aos poucos Aí ela vira amiga da galera Se envolve amorosamente Namorico né Como o Tano E aí no auge Da saga Spoiler Os titãs Eles vão sendo capturados Pelo exterminador No penúltimo capítulo Nós descobrimos Que a Dana Markov Era uma traidora Que o exterminador Colocou dentro do grupo Só que aí Eu digo mais Claramente Claramente No Contrato de Judas O exterminador O Slade Wilson Que é um Sexagenário Tava tendo um caso Amoroso Sexual Com a Dana Markov Isso nunca Nunca seria publicado Hoje em dia Nunca E a gente leu isso Com 11, 12 anos Marv Wolfman Marv Wolfman George Pérez Então assim A gente nunca Leria isso Nos dias de hoje Nunca A não ser se fosse No Avertigo Talvez no Marvel Knight Talvez Camelota 3000 né Você lembra Camelota 3000 Mas eu vou dar Outro exemplo Morte em Família A morte do Robin Jason Todd Nossa Antes do Coringa Antes do Coringa Você lembra Antes do Coringa Explodir o Jason Todd O que ele faz Ele espanca um moleque De 12 anos Com o pé de cabra Assim O Dinha Paro Desenha as sequências Onde o Coringa Tá espancando Um moleque De 12 anos 12 anos Um adulto Espancando um moleque De 12 anos Com o pé de cabra Parece a mão do Coringa E aí no final O Coringa fala assim Isso foi uma delícia Lembra Isso nunca seria publicado Hoje em dia Nunca Então a DC Pegando o que você falou Ela ousa mais Camelota Na minha visão Ousa muito mais As histórias da DC São muito mais ousadas Nesse aspecto Cinema Ai a Marvel Ai eu odeio essa frase A Marvel é boa O cinema A DC é boa Nas animações A palavra é foco Se você falar Ó se vira esse polêmico Se você falar de bilheteria Beleza Eu concordo A Marvel é rei da bilheteria Concordo Bilheteria não é sinônimo De qualidade Transformers tá aí Piracos do Caribe tá aí Não é Cara A DC Você pega os filmes da DC Os filmes da DC Eu não vou nem citar a trilogia do Nolan Pra Nova Calhá Mas você pega Cara Marcas da Violência Vê de Vingança O próprio Watchmen Do Zack Snyder Você pega O Estrada para Perdição Do Tom Hanks Eu vou ser polêmico também agora Pra mim O Watchmen é o melhor filme Do Zack Snyder Ah eu gosto do Watchmen Eu gosto pra caramba Eu gosto Pra mim o melhor filme dele Cara Assim Que ele fez pra DC Porque ele tem um final Muito legal Melhor do que o quadrinho Ele conseguiu fazer um final melhor Sim O final do Você concorda comigo O final do filme é melhor Que o final da HQ Eu concordo Concordo plenamente Concordo plenamente Aquela lula gigante Spoiler Não funcionaria no cinema Não funcionaria no cinema Aquela lula gigante Não mesmo Então assim Eu acho que a DC Coringa Coringa não é um bom filme Igual a galera fala Obra-prima Mas ele é muito mais ousado Que muitos filmes da DC Sabe Ai o Guerra Infinita O Thanos Ai foi analisado psicologicamente Cara Coringa Coringa Pega o Coringa E aquilo sim É análise psicológica Do personagem O da Marvel é bom Claro que é Mas nem se compara Tá entendendo? Adoro Adoro Ela furta mais Eu acho que os filmes da Marvel Eles tem um tom Tirando Soldado Invernal Soldado Invernal Eu acho espetacular Eu acho espetacular Mas os outros filmes São todos meio iguais Porque a Marvel Ela segue uma tendência Tipo Homem de Ferro 2008 Robert Downey Jr. Ele é aquele cara engraçadinho Irônico Que tem umas tiradas Ai a Marvel Transforma todos os personagens Em Robert Downey Jr. Então por exemplo Senhor das Estrelas É aquele cara engraçadinho Irônico Que tem umas tiradas Ai o Doutor Estranho É aquele cara engraçadinho Irônico Que tem umas tiradas Ai o Thor Que é Shakespeareano O terceiro filme É aquele cara engraçadinho Que tem umas tiradinhas É irônico Homem-Formiga O Paul Rudd já é comediante Mas aquele cara engraçadinho Tá entendendo? Tudo igual Tudo igual Sabe? A DC No cinema Não tem tantos acertos Na bilheteria Com a Marvel Mas cara Você pega De novo Além dos que eu citei Você pega Homem de Aço Do Snyder O que a gente não gosta Mas é um filme corajoso Ele é corajoso No sentido de mostrar Cara Uma batalha Entre um cara Entre dois caras poderosos Seria aquilo Seria aquilo Daquele jeito Ah é Drag Mon Ball Seria aquilo Daquele jeito Não é Metrópolis É destruída todo mês Na revista do Superman Pessoas morrem Pessoas morrem O BVS Que a galera reclama Que metem o pau É um filme corajoso Pra caramba No sentido de Me irrita É assim Cesar Se você vai acreditar um filme Me dê argumentos Me irrita a pessoa Que fala assim Eu não gosto do BVS Por quê? É uma bosta É porque Tem a Marta na final Só que faz isso E a trilha sonora Do Hans Zimmer Espetacular E o Ben Affleck A atuação dele Espetacular E a Gal Gadot Carismática pra caramba E a fotografia Sabe assim Analisa o filme todo Não é só Ah é pequena Da série da Marta Sabe O próprio Coringa Shazam Que é um filme Super Sessão da Tarde Divertido pra caramba Aquaman Que é um épico Sabe Estilo Senhor dos Anéis Tá entendendo? A Marvel Acho que a DC A DC tem mais opções Pra você escolher Vou assistir hoje Reassistir hoje Assisti no cinema E vi hoje Com a minha filha Com a minha esposa O Shazam Eu tenho minhas ressalvas Ao trabalho do Snyder Acho que você Deve ter visto lá Nos meus vídeos Eu tenho uma ressalva Porque Eu vou te falar Eu sou muito purista E eu entendo Se eu falo assim São versões Então Pegando a caramba Eu não gosto Da versão do Snyder Eu não consigo Comprar a ideia Do super-homem dele Eu não consigo comprar Tanto que eu Compro a ideia Da Aquaman Porque não foi ele Eu compro a ideia Da Mulher Maravilha Adorei os filmes Da Mulher Maravilha Gostei muito mesmo Eu gosto Eu gostei Cara Eu sou uma viúva Do Ben Affle Eu sou uma viúva Pra mim Ben Affle Que é o Batman Eterno Eu tinha que Fazer uma campanha Eu não consigo Imaginar o outro cara E fiquei tão bem Como ele Cara Como ele Como Batman Ele vai montar no Flash Calma Ele vai montar no Flash Não é viúva ainda Calma Tem mais um E é isso Cara Eu lamento Até hoje Você também Como decenal Um dos meus personagens Favoritos O filme Não ter Engatado Que é o Lanterna Verde A culpa Não é do Snyder Ah não No caso do Lanterna Verde Não Não Eu falo assim A culpa Não é do Snyder No sentido do Tá Você não gostar Do estilo diretor Beleza É uma coisa sua Mas assim Não vamos nem discutir Porque é uma coisa sua Estamos conversando Só Mas eu acho assim O que foi feito Com o Snyder Foi uma tremenda De uma sacanagem Na minha visão Certo Porque A partir do momento Que você aposta No diretor Pra fazer um projeto Deixa ele terminar Esse projeto Aí eu vou ter que comparar Você pega o Kevin Feige Na primeira fase da Marvel Primeira fase da Marvel Tirando o primeiro Homem de Ferro Os filmes são Medonhos São medíocres Medíocre não é ruim Tá gente É filmes médios Sabe Fracos Incrível O Hulk De Adam Norton Fraquíssimo Homem de Ferro 2 Fraquíssimo O Capitão América É o primeiro Vingador Fraquíssimo É um filme de guerra Sem guerra Primeiro Thor Que eu gosto Fraquíssimo É muito comum Assim É muito Se passa numa Parece o Chaves Se passa numa cidadezinha Só A Marvel Só se tornou A Marvel Com o primeiro Vingadores Foi aquele sucesso monumental Certo Por quê Porque apesar dos filmes Fraquíssimos Inclusive o Capitão América O Hulk Não deu bilheteria O Capitão América Primeiro Vingador Não deu bilheteria Que a Marvel esperava Certo Só que a Marvel Deu carta branca E esperou O plano Do Kevin Feige Até os Vingadores Entendeu E ali Dos Vingadores A Marvel colheu O que ela plantou Ela plantou o sucesso Colheu o sucesso Certo A DC Não tô aqui falando Os filmes foram certos Ou errados Mas a partir do momento Que você Dá A carta branca Para o Zack Snyder Deixa o cara Fazer o que ele quiser Então Deixa ele seguir O plano dele Acabou o Liga da Justiça A parte 2 Vai mandar essa cara embora Não Quando o BVS Começou a ter aquela Demona de crítica Sabe A Wanya já puxou O freio de mão E aí O primeiro filme Que sofreu Foi o Esquadrão Suicida Que você sabe Que é um filme Cortado pra caramba Um filme Super cortado Sabe E aí Depois O Liga da Justiça Também Sabe Por interferência Do estúdio E aí No meio Da Liga da Justiça Mandam o cara Embora Usam A desculpa De que Ah Ele perdeu A filha E mandam O cara Embora Você viu A entrevista Do Snyder Falando Você chora Das interferências Com o estúdio Pô Então Não coloca o cara O cara já tinha Aquele estilo No Watchmen Já tinha aquele estilo No 300 Eles sabiam Que ele estava Contratando Eles sabiam Um filme Não é feito Só pelo diretor Certo Você falou assim Ah eu não gosto A visão do Snyder Quando ele apresentou O Homem de Aço Ele não apresentou sozinho Ele levou o primeiro corte Para o estúdio Tem produtor Tem executivo Tem contra-regras Todo mundo aprovou Todo mundo aprovou Não é uma coisa Que vou fazer O que ele Não Entendeu Então acho que A Warner Foi covarde Com o Snyder Na minha visão Foi covarde Sabe Deixasse ele terminar Primeiro Para o reto dele Deixasse Deixasse Para ver Até onde ia Eu concordo Com você Eu concordo Com tudo que você falou Acho assim Já que começou Termina Mas é que tá Eu se eu fosse Executivo da Warner Não teria contratado O Snyder Para tomar conta Do meu universo Assim Bem antes Porque a hora que Eu vi o Watchmen Eu vi aquilo É legal Eu gosto do filme Mas eu acho Que a DC Ela é solar A DC Ela é Igual assim Para mim Igual a gente falou No começo É um panteão A DC é Aquaman Ela é colorida Ela é surtada A DC é Aquaman É Oua A DC é A Temícera A DC é tudo isso misturado É uma Amazona É um cara Entendeu Não combina Com o Zack Snyder Então eu não teria Contratado ele Mas eu concordo Com o que você falou Já que Deixasse Contratou o cara Nesse ponto Desses bastidores Desses bastidores Eu concordo Com você Agora assim Eu Cesar Se eu tivesse o cheque Eu não teria Contratado ele Cara Porque eu acho Assim A visão A DC Tinha Eu fico olhando Aqui O primeiro Vingadores Eu saio do cinema Assim Babando Eu falei Cara Isso aqui é Liga da Justiça Sim Invasão alienígena Dark Side Esses negócios aqui É Liga da Justiça Eu saio pensando Coisas em escalas Desse Desse tamanho É Liga da Justiça Velho É o Batman chegando No aviãozinho É o Flash correndo Do lado É o Super Homem Assim Mulher Maravilha Junto Lanterna Verde Você fala Bicho Bicho Vai pegar aqui Entendeu Sim Então Primeiro Vingadores Eu fui no cinema Ver o Primeiro Vingadores Eu saio encantado Assim Caramba Também Tanto é que eu gosto Até hoje Pra mim Soldado Invernal Do primeiro Vingadores Ainda são filmes A serem batidos Pra mim Eu acho que são os mais corajosos São apostas A galera fala do Guardiões da Galáxia Mas eu não vejo É um filme legal Mas eu não acho Nossa Tudo isso Acho que É uma releitura do Star Wars Ele é o Rantolo Mas a galera pira Mas quem é que pira Então Beleza Eu acho Mas a sua opinião Eu acho que a gente A gente reclama demais Eu vi uma live sua Com um cara Um tempo atrás Vocês falando do Snyder Falando do Snyder Cut Vocês estavam metendo um cacete Do Snyder Cut Versões Você pode não gostar Simples Agora O que eu não gosto O que eu acho Você falou que a DC é solar Então Eu acho que ela é solar Concordo com você Entendeu? Só que eu acho que Tem espaço pra todo mundo Eu acho Cara Eu acho que A pior coisa que aconteceu Foi os X-Men Ter ido pra Marvel Porque eu acho que tem que ter espaço Pro filme coloridinho Da Marvel Tem que ter espaço Pro filme mais sombrio da DC Tem que ter espaço Pros filmes De couro preso Dos X-Men Que se for tudo igual Ai que chatice que é Pensa comigo Que chatice que é Porque daí Tipo Eu gosto de filme mais sério Eu Eu, João Eu gosto de filme mais sério Mais só A visão do Zack Snyder Me agrada muito Eu gosto muito Desse tom épico Que ele dá Dessa coisa Até falo pra João Jura A hora que a Mulher Maravilha aparecer Escute a música Toda vez que ela aparece Porque é uma coisa épica Se eu chegar E procurar meu vídeo Que eu desalei no Zack Snyder E me um dislike Eu já sei quem é É o meu Eu já sei que é o senhor Com certeza é o meu Mas assim Mas o senhor Não é todo mundo que gosta Do Snyder Sim O cara popularizador O cara que gosta Gosta muito O cara que odeia Odeia muito É isso Não tem meu termo Como a nossa comunidade nerd Traz de tal hoje em dia Tipo Não existe mais aquele filme Cara Vamos dizer A gente é véio A gente veio de uma época Que o filme era regular Nota 5 Nota 6 Nota 7 Hoje em dia Ou é obra-prima Ou é uma bosta É isso Sabe O Zé Invernal Que é uma série Mediana O Zé Invernal é mediana Meu Deus Obra-prima Meu Deus Sabe Mediana Filme da vida O Esquadrão do Suicida Que assim Que não é um filme ruim Como a galera comenta É um filme médio Só de médio Uma bosta Horrível Não é cara Tem coisa boa lá Tem o Will Smith Tá bem pra caramba Tem a Viola Davis Destruindo Não acho ruim também não Tem a Tem a Margot Robbie Claro Nem tem que falar Entendeu O começo do filme É bacana pra caramba A trilha sonora é muito boa Ele se perde No final No final ele se perde E a edição é ruim Eu concordo Mas assim cara O filme não é ruim Lanterna Verde Ai o filme é um lixo Meu Deus O final do Lanterna Verde Presenção nessa frase O final do Lanterna Verde É igualzinho ao final Do Guardiões da Galáxia 2 Igualzinho Com No final do Lanterna Verde Tem aquela O Paraláxia vira aquela meleca Que invade o mundo O Guardiões da Galáxia 2 É a mesma coisa O Ego vira aquela meleca Que O Guardiões da Galáxia 2 É maravilhoso O Lanterna Verde é ruim Sério Cara Sério O Lanterna Eu amo o Raul Jorga Velho Eu gosto muito do Raul Jorga E eu ainda acho Uma coisa que eu concordo com você Que a DC tinha que ter feito 2 Sim Eu acho Ela tinha que ter bancado 2 Porque Pegava um roteirista melhor O Sinestro tava bom pra caramba O ator era muito bom O Ryan Reynolds A minha crítica ao Lanterna Não é um filme como um todo Porque o OWA ficou muito legal Se você pegar aí depois Meus comentários sobre a DC Você vai ver que eu adorei o OWA Ryan Reynolds pra mim É o Raul Jordan Sim Eu achei que o roteirista errou Na motivação dele Sim Tipo aquele negócio assim Ele tem medo ou não tem? Sim Você não compra o cara Na primeira Foi o único erro do filme Foi ele Porque o Raul Jordan Ele acaba ficando Ele não é o nosso O Raul Jordan Aquele que a gente conhece Que é um puta personagem Cara O Raul Jordan Ele é aquele cara Destemido Não importa o que aconteça Ele é o destemido Sabe E o filme do Lanterna Verde Eu acho que ele peca só Na minha visão Eu concordo principalmente com você Eu acho que ele peca só Primeiro é uma praga Desses filmes Que agora tem que ter 2 vilões É 2, 3, 20 vilões Foi um vilão só O Homem-Aranha O Homem-Aranha de Sam Raimi O primeiro é espetacular Tem um vilão só O Homem-Aranha 2 É maravilhoso Tem um vilão só Pô Põe um vilão só Põe um Sabe Todo filme tem que ter 2, 3 vilões Isso me irrita Profundamente Eles queimam Um monte de vilão Que não precisa Só que assim A galera pega pesado Eu não acho que o Lanterna Verde Cara Seja tão ruim Assim Ele não é Não é filmaço Mas cara Filme ruim Vamos lá César A gente pegou os anos 90 Filme ruim é aço Filme ruim é rodo Fato Isso é ruim Filme ruim é Mulher Gato Da Halle Berry Aquele filme é ruim Eu concordo Não tem como defender Não tem como defender Ela enfrenta uma Ela enfrenta a Cheryl Stone Que ganhou poderes Porque usa maquiagem Lanterna Verde é divertido Tem filmes que são divertidos Lanterna merecia uma continuação Eu acho que a DC Foi meio covarde ali Ela tinha grana Contratasse o Mark Strong Que tava como sinistra Aquilo é quando ele pega O anel amarelo no final Eu falei Nossa Então Eu acho que mereceu Uma chance Cara Eu acho que eles Eles erraram feio ali Por exemplo Wolverine Olha a diferença A Fox Corajosa Primeiro Wolverine Origens Horrível Nossa Ele é ruim O segundo Wolverine Imortal Razoável Só peca no final O final é horrível Coloca aquele Samurai de Prata Transformer Né Mas até O filme tem Mora e 50 Cara Uma hora Uma hora e 10 Do filme Uma hora e 20 É bom pra caramba O Wolverine sem poder É legal O Hugh Jackman trabalha bem É legal Quando entra naquela fase No terceiro ato Que você vê que vai ter O Samurai de Prata Transformers Aí Estraga Logan Espetacular Então concordo com você Pô Primeiro filme do Lanterna Verde Não é tão bom Faz no segundo Melhora no segundo Aí melhora Faz sabe No terceiro Dá pra melhorar Agora o que não pode É abandonar o personagem Por 20 anos Por 10 anos Igual aconteceu com o Lanterna Verde O que eles fizeram Com o Lanterna Verde Foi covardia Eu achei que Eles deveriam ter lançado O 2 Com o Sinestro Um vilão só Ele com o Anel Amarelo E o Lanterna Verde O 2 Seria a porta ideal Pra você começar a liga Sim Eu acho que eles Pisaram na bola ali Cara Mas o que atrapalhou também A defesa do modo Primeiro foi o Christopher Nolan Não ter aceitado Colocar o Superman No final do Dark Knight Rides Só por aí Ele não quis Segundo foi Depois do Nolan sair O Christian Bale Não queria voltar Se você assistir A trilogia do Nolan Olha minha gata aqui Destruindo aqui O negócio Vou sem emendar Que a trilogia do Snyder É o mesmo Batman Teoricamente Você só pensa assim O Batman já tá 20 anos depois Aquele Batman Do Christian Bale Sabe Tá ali ainda Só que ele já tá puto Com a galera Ele não quer mais saber Ele tá saco cheio Dá pra você fazer O mesmo exercício É o mesmo Batman Dá pra fazer a continuação Só que o Christian Bale Não quis voltar Eu vou te deixar Olha só Como o quiser roteirista Ia deixar o Johnny O Johnny feliz Imagina o final Do Homem de Aço Pega o Homem de Aço Um super-homem lá Eu tenho isso na cabeça Cara Se eu fosse roteirista Eu falei pra minha esposa Eu falo assim Para de sonhar Eu falava assim Se eu fosse roteirista Eu ia chegar Terminar assim O Perry White Eu ia estabelecer Um confronto O Luthor e o super-homem O filme inteiro Ele querendo dominar a cidade Aí no final Eu ia falar assim Tem um cara Que salvou o jornal Aí aparecia o Ben Affleck Como o novo dono Do planeta diário No finalzinho E eu sempre assim Prazer Prazer Bruce Wayne Eu vou passar Uma temporada Aqui em Metrópolis Cara O cinema Virei abaixo Velho Aí você começaria O Batman e Superman Com o Batman Investigando o super-homem Porque ele Ele ficava assim Intrigado Quem é esse cara Você entendeu Não pra matar Falar Eu quero ver O que é esse cara Esse é o Batman Vou ver qual que é desse cara Nem que se fosse Pra vestir a armadura Pra dar umas porradas Aí que depois O super-homem era Que chegava E falava assim Não matasse ele E falava assim Não Já acabou o teste Você não é o cara Que eu tava pensando Nossa velho O cinema Vinha abaixo É verdade Eu concordo Não é? Eu concordo Muito bom Muito bom Warner Contata o César aqui Vamos lá Warner Caramba Mas olha Eu te levo junto Vamos nós dois Na sala da Warner Porque olha O maior decenalta vivo Não pode ficar de fora Da reunião Você vai junto Porque Por falar em decenalta Você tá falando Eu tô lembrando aqui Cara Das histórias que eu lia A primeira história Que eu li Da minha vida A revista Que me fez Ser um colecionador De Gibi Foi da DC Olha que coisa Né? Qual? Em casa Em casa sempre teve Gibi Sempre teve Foi uma Super Amigos Número 4 Marquilho 85 Em casa sempre teve Gibi Mas a primeira que eu comprei Com meu dinheiro Foi a Super Amigos 4 Que curiosamente Ela é aquela história Você vai lembrar O Pranto dos Pássaros Feridos Nunca me esqueci Que é a história clássica Onde o Ricardito Ricardito Usa droga Usa heroína Sim Eu tenho ela Saiu aqui E essa revista Eu comprei Eu já tinha comprado Minha mãe já tinha me dado O Super Homem Número 1 Da Abril Achava legal Mas era assim Esporádico Não era Ela não me dava Ela não me dava 1, 2, 3 Ela me deu o número 1 Depois me deu o número 20 Era assim E aí o Super Amigos 4 Ela surge Os Super Amigos Ela surge Quando Heróis em Ação E Batman São canceladas E juntam o Super Amigos Sim E aí eu vi essa revista Na banca E eu gostei da capa Falei Nossa Eu tinha 9 anos E eu juntei um dinheirinho Minha mãe falou Tem que cortar a grama Ah se você cortar a grama Falei assim Lembro Te dou um dinheirinho E aí eu fui lá Fiz o que Minha mãe falou Ah lava a louça Falei assim Fui comprar E comprei esse bi E aquela história Me impactou tanto Mas tanto Mas tanto E aí essa revista Tinha O Arqueiro Verde Lanterna Verde Do Neil Adams Tinha Câmera 3000 Câmera 3000 Show hein E tinha novos titãs Cara Eu me encantei Aí eu falei Eu quero isso toda semana Todo mês Aí eu comprava tudo E que saudade De ir na banca Se esperar um mês Outro mês Pra ver a revista Essa galera Hoje em dia Esses lombadeiros aí Hoje em dia Gibi é caro Gibi hoje em dia É caro pra caro Nossa Mas cara A gente ia com Um troco de pão Eu comprava Eu lembro que eu comprava Super Amigos Super Homem Eu ficava sem lanche É E Super Amigos A Marvel Eu comprava 3 papas Vistas por mês Eu comprava Por mês não Por semana Eu comprava tudo Depois você comprava tudo Marvel e DC Nos anos 80 Aí depois Eu comprei Marvel e DC Até 91 Aí eu abandonei Eu li a Marvel Fiquei só na DC Quando teve aquele Dice DC Lembra? Que as revistas Ficaram por quê De duas páginas Eu lia só DC Em 94 Eu voltei pra Marvel E aí fiquei com as duas Até o final Aí a Marvel Eu fiquei Aí até quando Eu fui pra Panini Eu As revistas premium Lá da Abril Lá eu ainda comprei Aí quando a Abril Perdeu Eu parei Eu não comprei O único personagem Que me leva na banca Hoje em dia ainda É o Super Homem Porque eu compro religiosamente Pode ser História ruim História boa Eu compro ainda Sabe? Só De resto Eu não compro mais nada É difícil É muito título Né cara? Muita coisa Muita saga E você não consegue Acompanhar direito A nossa época Era boa Porque cara Hoje em dia Todos os Eu vi O Ricardito Tem gibi Pensal Às vezes O Guardiões da Galáxia Senhor das Estrelas Cara Na nossa época Super Amigos Tinha Batman Lembra? Liga da Justiça Espadrão Espadrão Atari Espadrão Atari Nossa Que foda Espadrão Atari Camarote 3000 Guerreiro Lembra? Cinco títulos Numa revista só O Super Homem Era Super Homem Era Ametista Super Homem Ametista Legião dos Super Heróis E Contos de Krypton Lembra? Lembra O Heróis da TV Era Vingadores Thor Homem de Ferro Metronautas 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 Lembra? E Sonja Guerreira Sonja Pô Era Uma revista Tinha 5 6 personagens Super Aventuras Marvel Demolidor X-Men Depois lançaram A revista dos X-Men Isso Era Super Homem Era X-Men Começou com Demolidor É X-Men Número 14 Aí tem Aí eu lembro que tinha Depois passou a ter Sonja Guerreira também Teve Tropa Alpha Os Eternos Os Eternos Lembra? Sim Lembra Agora o melhor mix O melhor mix Era do Hulk Do Hulk O Hulk era assim Era incrível o Hulk Do Salvo Sema Com o Milmanto Lembra? É Lembra O Hulk Guerreira E Guerra das Estrelas Que revista Isso Hulk Sonja E Guerra das Estrelas Não tem O Cavaleiro do Espaço O Hulk também Tipo assim Que revista que tem Esse mix Tão diferenciado O Indiana Jones Saia no Capitão América Lembra? Saia no Capitão América E as vezes Ele parecia na capa Tava o Capitão América O Indiana Jones Na capa Eu lembro que Na DC Eu lembro que Cara Eu adorava As histórias da Liga A Liga saiu um pouco Saiu um pouco Nos anos 80 Depois que veio a Liga Do Jamie DeMatteis E do Kate Giffen A Liguinha A Liga Comic Aí ela explodiu Mas até Antes da crise Saia a Pouca Liga Saia a Liga Do George Pérez Lembra? Lembra aquelas Super Powers Que eles lutavam Contra o outro? Eu tenho aqui Clássico demais Eu gostava Da Legião dos Super-Heróis Nessa época Super Powers 1 Lembra? A inclusão Da Féu Eu tenho aqui Deve estar aqui No meio Da Féu A DC Cara A DC Até as histórias Que não são clássicas Cara A Saga das Trevas Eternas A fase do Batman Do Marshall Rogers Cara O Nuclear Lembra quando saiu Lembra? Lembra? A Ametista Puta Ametista Era demais Esquadrão Atari O Camelot 3000 Era fora de série Cara Eu fico pensando O Camelot 3000 Ia dar um filmaço 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 Pensa O Camelot 3000 Ia dar um filmaço Cara O Camelot 3000 Ele é A reimaginação Da saga de Camelot Do Rei Arthur Do Merlin E tal Da Gwynevere No futuro Durante uma invasão alienígena E aí O Rei Arthur Ele reencarna E ele tem que ir atrás Dos Cavaleiros da Tábula Redonda Sim E o mais legal É que eles reencarnem Corpos diferentes E o mais legal E o mais legal E trágico Hoje em dia Nem tanto Mas Pra ele Na época O ser Tristão Ele encarna Num corpo de mulher É Não aceita Ele não aceita E aí nós temos A história de Tristão E Isolda Num contexto diferente Que história A frente do seu tempo Nossa Totalmente Brian Bolland Nossa Brian Bolland O Mike Barr Escreveu Nossa Que saudade Cara Isso é Gente Isso é DC Essas histórias da DC Marcaram a nossa geração Cara Isso antes Da crise Cara Eu vou falar uma coisa Talvez polêmica Eu adoro o Superman Do John Byrne Adoro Amor De paixão É a versão definitiva Mas sempre que eu penso No Super-Homem Eu penso primeiro No Super-Homem Do Kurt Swan Eu também Eu também Super-Homem tiozão O tiozão Mais velho Entroncudo Isso Cara Tem aquela sequência Do Super-Homem 10, 11 Contra o O monstro da areia Lembra? Que ele perde os poderes Lembra? Eu lembro que ele enfrenta o Super-Homem 21, 22, 23 acho Metalo Caveira atômica Metalo O 23 tem a história clássica Desenhada pelo George Pérez Dele contra o Max Lembra? Você lembra? Dele-se Ó louco O 25 é o Super-Homem e o Zenit Desenhada pelo Zenit Nossa senhora O cara muito bom Tem o Solomon Grunde O Garcia Lopes Que desenha Super-Homem 16 Eu lembro Isso aí eu levei tudo de cabeça Eu li tudo isso aí Tudo Eu achava foda O Garcia Lopes Ele é tão importante Ele foi contratado pela DC Pra fazer o design definitivo Hoje em dia É o quem fez Esse trabalho É o Jim Lee Que ele fez Sim Ele refez Mas os anos 80 E todos os anos 90 Até os anos 2000 Aí quando o Jim Lee assumiu O design que nós conhecemos É do Garcia Lopes Do Zé Luiz Garcia Lopes É um monstro Ele é pra DC O que o John Buscemi É pra Marvel Sim Ele é um monstro Um monstro Um monstro Um monstro Desenhos espetaculares Assim Ele é muito bom Ele é muito bom E aí Cara E aí Não pode terminar esse vídeo Mas sem falar Que a DC Que a Abril Nos brindou Nas revistas Dos Novos Titãs Com a saga Do Monstro do Pântano Do Alan Moore Nossa Do Alan Moore Puxa Ele começa Em Novos Titãs Aqui no Brasil Depois ele pula Pro Super Amigos Mas o lição de anatomia Ele sai Nos Novos Titãs Eu não sei você Não dá spoiler agora Mas quando eu li Que a gente sempre pensou No Monstro do Pântano Como Um homem O Alec Holland Um homem Que virou um monstro Um filho de mudo Quando você lê No final da primeira edição Que não Não é isso O Monstro do Pântano Não é um homem Que virou um monstro O Monstro do Pântano Nossa Que foda São as plantas Que pensam Ser um homem Minha cabeça Explodiu Explodiu E quando ele salva O mundo Do homem Clorônico A liga Não consegue A liga Não consegue Ele salva Sozinho O planeta É espetacular Essa saga Espetacular Meu Deus E a gente lia Junto ali Com Novos Titãs O George Pérez O George Pérez Nossa Clássico 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 Agora O que eu acompanhei Com a 5 mesmo Foi quando saiu a crise Que a crise começa Novos Titãs Número 12 Para as revistas Abril Cara Eu acompanhei aquilo Como se fosse a Bíblia Nossa Cara Eu estava relendo Esses dias Isso Nossa Cara Como o Margo Ovo não conseguiu Fazer aquilo Eu não consigo Até hoje Entender Como é que ele conseguiu Fazer uma história Daquele jeito E o George Pérez Para mim Ele é Lenda Lendário A crise demorou 4 anos Para ser feita Para começar A ser produzida Foram anos De pesquisa A DC contratou Um cara Para ler Todas as histórias A DC Dos anos 30 Até os anos 80 O cara leu 50 anos De história Em quadrinho Imagina É um trabalho Um trabalho gigantesco A crise Gigantesco Então tudo ali Foi muito bem embasado E o George Pérez É um monstro O George Pérez É um monstro Ah O cara Está entre os tops Tops Todos os tempos E aí Sempre tem Essa briguinha De Ai Qual é melhor A crise Ou Guerra Secreta Ai Cara Guerra Secreta Meu A única Coisa boa De Guerra Secreta É o desenho Do Mike Zeke Só O Mike Zeke É outro monstro Só Agora A crise Meu A Guerra Secreta Nos deu O Venom A crise Nos deu O Superman O Batman 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 Nos deu O Flash Do Mike Barrow O Batman Do Jackson Guys Nos deu A Liga da Justiça Do Jamie DeMatteis Do Kate Giffen O Capitão O Capitão O Capitão O Capitão Átomo Do Pat Broderick Lembra? Ô louco O Capitão Marvel Começou Ele foi pra mesma terra né Do que Antes era a terra S A crise Só pra contextualizar Ela foi criada Com o intuito Também editorial De arrumar O universo de cena Tem que colocar Tudo num universo só E ela foi muito bem feita Ah Tá a mim Eu releio aqui lá E é uma história Que envolve Várias Várias coisas Várias emoções Ali Marvel Wolfman Tive a oportunidade Não sei se você viu Ah você viu Você já comentou comigo De ver a entrevista Com o JP E com o Samir Naliato Do universo HQ Eles falaram O JP falou Que o Marvel Wolfman Está entre os Tops pra ele E o Samir Naliato Falou que o Jorge Pérez Está entre Então os dois Eu vou falar uma coisa Até assim Cara Eu ia Me chamaram Pra fazer uma live Hoje Sobre o Marvel Wolfman No canal Que legal Vai dar que eu tenho Gravação hoje Mas a gente faz depois Mas Estamos falando Nesses momentos No canal Opini Sobre o Marvel Wolfman E aí Eu não pude participar Eu estou aqui Com você Que eu também Sem compromisso Mas o Marvel Wolfman É um dos Grandes Roteiristas De todos os Tempos O trabalho Que ele fez Nos Novos Titãs A gente fala muito Do Chris Claremont Que ficou 17 anos No X-Men O Marvel Wolfman Ele ficou 23 anos No Novos Titãs 23 anos Super-Homens Super-Homens Escreveram O Super-Homens Novos Titãs Ele passou um tempinho Na Legião dos Super-Heroes Pouco tempo Mas passou O cara é monstro Ele mostra 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 Ele passou Com todos Tanto é que ele foi Homenageado Na Crise da CW Ele aparece No último capítulo Ele aparece Foi homenageado Eu só fiquei triste Porque não apareceu O Dior de Pé E não apareceu Os dois Os dois Os dois O Marvel Wolfman Aparece no final Achei bacana Muito legal Mas assim O Marvel Wolfman É um gigante Pra mim Ele é um gigante Só o que ele fez Nesses dois títulos A Crise E assim Cara Inucitãs É fora de série E assim Eu considero Em breve vai ter Uma live Em breve Sobre As mortes Mais impactantes Dos padrões No Caldeirão E cara A morte do Supergirl Só de pensar Repito A morte do Supergirl Pra mim Até hoje É a morte Mais impactante Que eu já li Cara Eu fiquei triste Com a Gwyn Quando eu li No Marvel Especial 1 e 2 Eu fiquei triste Com a Jean Grey No Grand The Level 7 Barry Allen Barry Allen Com o Guardião Do 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 GHM 15 Mas a morte do Supergirl Acho que pelo Por todo o contexto Também E pelas coisas Que ela fala Pro Super-Homem No final Que você me ensinou A ser corajosa E eu acho Que eu aprendi E a mão dela cai Aí o grito Ele pega ela no colo E o grito Que ele dá O Pérez Ele só Ele focaliza O Super-Man Gritando Mas sem som E o grito É tão angustiante Nossa E o modo Como ela morre O soco Que ela leva Muito A cena abre Assim A cena abre Assim Dá uma coisa Muito violenta É porque A Supergirl Ela ia derrotar O Antimonitor Ela ia enchendo ele De porrada Ela ia ganhar Ela ia vencer A Cris Sozinha Ele ia vencer Só que daí A Doutora Luz Aquela infeliz Sabe Aquela infeliz Aí Eu vou te ajudar Ela Não Aí Olha que o Supergirl Vira e fala Não Leve Kalel daqui O Antimonitor Se recupera E tal Ele recorda E mata ela Tanto que ela fica Com dor na consciência Depois Doutora Luz Fala que o Pulsar Daí o Pulsar Fala assim Ele foi O Antimonitor Foi embora Mas pessoal Nós Nós tivemos uma baixa E aí mostra O Pérez desenha De cima pra baixo Com vários quadrinhos Assim E a cena central De cima pra baixo O Superman Com ela assim E aí os quadrinhos Ela falando Não chore Kalel Não chore Tá tudo bem Puta Olha que cara Fazer um arrepia Tá tudo bem Você me ensinou A ser corajosa Eu É um quadrinho Você vai fechando o olho Acho Fechando o olho Eu aprendi E cai a mão Ah cara Que triste demais Ainda bem Que não fizeram isso Na série Senão Eu ia perder Um amigo Acho que você ia ter Um trem Você ia ter um ataque Se tiver Então Eu fiquei pensando Será que eu vou fazer Mas eles perderam Uma oportunidade monstra De matar a Supergirl Porque assim Na série Eu agora sou O roteirista Ok CW Me contrate Qual que eu faria Eu não mataria Tudo bem que o Arrow A série ia acabar Enfim Mas eu deixaria o Arrow vivo Eu mataria a Supergirl No final da série Da crise Da CW Mataria Igual foi na crise Mataria Aí depois Eu usaria esse gancho Como eles usam Elementos do Super-Homem Pra Supergirl Eu usaria Eu usaria No quinto ano A crise Eu terminaria O quinto ano Com a série Sem ela Analisando só A despedida dela Analisando a ausência Dela na cidade E aí o sexto ano Eu começaria Denomino a Supergirl Warner Você tá ouvindo Warner Dois fãs aqui Por favor Será que tem A internet Nos contrate Você vai Ter boas histórias Você vai ganhar dinheiro E a gente também vai Caramba Tá tão difícil assim Eu acho Assim Cara Você perguntou Por que Por que Nós somos fãs Por que amar a DC Por isso Pelas emoções Que a gente teve Lendo esses heróis É claro que a Marvel Também me deu emoções A queda de Murdoch Eu adoro a queda de Murdoch A saga da Fênix Eu amo a saga da Fênix Amo Amo Sabe Mas Quando você Coloca na balança As histórias da DC Elas me tocam mais Me tocam mais Porque é um personagem Que eu vivi minha vida inteira Sabe Desde moleque Sabe Vendo Cara Quando eu li A morte do Superman Em 93 Nem é uma grande história Ela é um clássico Mercadológico É um clássico De mercado A morte do Superman Mas cara Quando eu peguei Pra ler aquela história E aí quando chega Naquela Na Na Superman 75 Que são só Flash pages É uma página inteira Cara Eu lia bem devagar Como se fosse um filme Assim Sabe E aí quando o Superman Dá o soco E toma o soco E aí ele cai Aí você vê a Lois chorando Assim no fundo E o Jimmy O Assim Puta mano Que impactante demais Meu Que coisa incrível O maior herói do mundo Morreu E aí você faz Um paralelo Olha que coisa Você faz um paralelo Com o final da crise Quando O monitor Os heróis Invadem Né O universo do monitor Do anti-monitor Aliás E todos os heróis Vão lá E eles estão tomando Uma puc... Um cacete do anti-monitor E aí Tem a resolução E aí o super-homem Aí o anti-monitor Volta ainda Aí o super-homem Dos anos 30 O primeiro herói do mundo Quem que dá o soco O soco O super-homem Cara O maior herói do mundo O maior herói de todos os tempos Ele destrói A maior ameaça De todos os tempos E aí Anos depois Esse herói Não é a mesma versão Eu sei Mas o super-homem Morre Eu acho tão Puta Tão tocante Cara O cara que salvou O universo Agora está morrendo Pelo universo Pela cidade Ali Puta Aquela história Super-homem É fora demais Aquela história Que você vai acompanhando Ele entrando na cidade Passo a passo Aí Ela realmente Ela não é uma grande história Mas ela tem um time Muito bom Você vai acompanhando Assim Né E é legal Nas quatro últimas edições Se você reparar Cara Eu acho genial Que assim Ela vai Seguindo como história normal De Cinco Seis Sete quadros Por página Aí quando Acho que três Quatro números antes Quarta edição São sete capítulos A quarta edição Vamos reparar A história é contada Em quatro quadros só Aí Na quinta edição É contada em três quadros só Na sexta edição É contada em dois quadros E a última edição É um quadro só Splash page Eu acho genial isso Eu acho que assim A Olha que coisa Não é uma boa história Mas ainda assim Emociona Emociona E eu gosto Da entrevista Que o super-homem dá Que o super-homem dá Né Pra Cat Grant Antes da batalha Que né Por que tanta violência A menina pergunta pra ele Sim E fala Cara A gente tenta conversar Mas às vezes A única razão O único modo de vencer o mal É pela violência Mas isso Não é o mais importante Cara Isso é super-homem E o moleque pergunta Do Guy Gardner Né Sim O moleque gosta Ah o Guy Gardner Quer dizer O violento Ele quer o violento Sim Aí no final O moleque chora Sim Que é É porque Se você pensar bem Nos anos 90 E o Reino do Amanhã Faz isso muito bem Nos anos 90 É Cara O super-homem Era ultrapassado Nos anos 90 A gente tem que falar Que os X-Men Estavam na boca do povo E a Image Estava chegando A Image Com aqueles heróis Ah Image É A Image A metralhadora Qual é que eu sei A metranca De 12 metros Sabe Eu tenho uma capa Do Cave De algum lugar aqui Ele está com uma metranca De 12 metros Assim Até sai da capa Assim Sabe Isso que fazer O Reino do Amanhã Faz bem isso Que os heróis Se afastam Os clássicos Se afastam É bem Aí vem a Image Toma conta E aí os heróis Tem que voltar Os antigos heróis Tem que voltar Cara Não é assim Clássico Cara Clássico Que lindo Que coisa linda O Reino do Amanhã Então eu acho Os heróis da DC Eles têm Isso que você acabou de falar Eles são clássicos Sabe Eles trazem a gente Para um período Que muitos acham Que não existe mais Mas que deveria existir Que é o período do heroísmo É o que falta hoje em dia É aquilo que a tia May fala Aquilo que a tia May fala Para o Peter No Homem-Aranha 2 Ela fala Eu acredito Que existe um herói Em cada um de nós Eu choro nisso Eu também Eu choro Que nos faz crescer Que nos faz ser melhores Então é isso Sabe O Reino da DC Tem isso Sabe De fazer a gente voltar A ser criança De relembrar super amigos Eu Assim cara Eu quando Quando eu fiz O filme da Liga De 2017 Que é ruim Que não é bom Não é que é ruim Que é um corte horroroso Que é um É um filme O corte dele É horroroso Assim O filme é Eu acho Eu não acho ruim Eu acho ele Esquecível Acho que é ruim É um filme Inclusive É um filme que Só existe Não é bom Não é ruim Só existe Ali Não fica um vacilho novo Mas quando eu penso Que os maiores heróis da terra Sabe assim Eu fiquei feliz De ver os heróis ali O Batman O Superman O Aquaman O Flash Eu fiquei puta Que da hora Cara Só vou tocar o tema Do desenho Nossa Toca o tema Da Liga ali Cara Eu ia Não dar a sala Você pega os desenhos Ai Por que amar a DC Os desenhos Da DC Super amigos O super homem Antigo O Batman Do Bruce Timm O super homem Do Bruce Timm A Liga da Justiça Olha Cada desenho Top Cara Olha logo Isso é DC Isso é DC Sabe A Marvel A Marvel Nunca vai chegar A grandiosidade da DC Ela pode Ela pode fazer um filme Campeão de bilheteria Mas esse moleque Que gosta do cinema Da Marvel Ele nunca vai saber Nunca vai saber Você nunca vai saber O que é Você crescer com esses heróis No seu coração Nunca Nunca Eu Olha Eu vou fazer Depois também Um Um Da Marvel Mas eu confesso Pra você Assim que Tudo que você fala Mexe muito Com a minha Com a minha Efetividade Com a minha infância Né E Que a gente não pode Perder justamente Isso né Irmão Essa coisa Que eu Tinha que ter um Caléu dentro Se tivesse um Caléu dentro De cada um A gente não estaria Vivendo essa situação Que a gente Tá vivendo hoje Né Isso é fato Concordo E Tony Infelizmente Cara Tenho que Eu queria Fazer mais de um Programa com você A gente vai ter A oportunidade Se você me Me presentear Com essa Com essa honra Tá Vamos fazer E vamos fazer Várias Desses programas Eu queria que você falasse Do Caldeirão Nerd Pro pessoal Que O Tribal Que estão assistindo agora Por favor Presente O Caldeirão Nerd Que eu conheço Recomendei no começo Do vídeo Agora quero ouvir O criador Falar Desse trabalho Maravilhoso Que você faz Muito bem Eu estou aqui Aqui no Youtube Aqui Vizinho Sou vizinho aqui Do Super Tribal Estou aqui do lado Estou aqui do lado Tem um canal Chamado Caldeirão Nerd Lá eu foco Principalmente Em sub-segurir Dos anos 80 e 90 Porque eu sou velho Tá gente Sou um velho paia Né E eu falo de velharia Lá sabe De filmes antigos Séries antigas Falo de Marvel Eu falo de DC Falo das coisas Que me agradam Que tocaram meu coração Sabe E nós também temos A Iniciativa Cinemateca Que é um conglomerado O César fala que é o emissora Não é ainda Mas é um Ainda É um conglomerado De canais Somos mais de 70 canais Onde a gente faz Várias lives E grava juntos também Os mais variados temas Então Tem desde a vertente Do terror Já gravou sobre A franquia Halloween Sobre a hora do pesadelo Sobre sexta-feira 13 Sobre Nasce o Monstro Até coisas mais pop Como De Volta para o Futuro Cobra Kai Star Wars Enfim Gravamos sobre Falamos sobre X-Men O César estava lá Participou da live Sobre X-Men Junto com a Aine E tem muitos convidados Que são espetaculares Que o próprio César de Davila A Aine O Nerd Rabugento Gente do mais alto calibre Falando das suas paixões Então Esse é o Caldeirão Nerd É um canal Simples Feito de maneira simples Mas com muita paixão Então assim Se você gosta De seriado Se você gosta De filme Se você gosta De desenho animado De anime Cara Aparece lá Vai ser uma honra Ter você Participando do Caldeirão Falando oi pra gente Com certeza E Tribal Eu recomendo O trabalho com o Johnny Paz Ó Johnny Tô fazendo já A intimidade Que o João Gustavo faz É uma coisa espetacular Ele faz Além de conhecimento De causa De conteúdo Ele tem opinião É uma coisa Feita com bom humor Uma coisa feita Com coração mesmo E ele consegue Reunir uma galera Porque ele tem Um carisma Que é só dele Ele consegue reunir E o pessoal gosta De estar ali Eu gosto De estar ali Eu gosto Quando eu não posso Eu vejo Então recomendo Tribal Que você acompanhe O trabalho do Caldeirão Tá Nosso corbão Aqui É uma coisa assim Feita de coração De quem conhece Da matéria Ok Então é isso aí Tribal Seu vizinho aqui Seu vizinho aqui do lado Então é isso aí Tribal Espero que você tenha gostado E por favor Nos acompanhe Pelas redes sociais Se você gostou Dê um like No canal Se inscreva no canal Se inscreva no Caldeirão Nerd Acompanhe também Os nossos colegas Os nossos companheiros E os vídeos Dos outros canais E é isso aí E não se esqueça Afinal de contas Somos todos Da mesma Tribo Boa Isso aí Johnny Aquele abraço Irmão Tchau 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 Tchau